Oi, pessoal! Hoje eu vou trazer aqui um tema polêmico que surgiu no consultório essa semana que eu achei muito válido a gente discutir. O uso indiscriminado de estimulantes, os psicoestimulantes, incluindo ritalina, metilfenidato, conserta e venvance. Vamos lá conversar sobre isso. É importante! Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir que vocês já se inscrevessem no nosso canal. A cada semana a gente libera conteúdos do dia a dia do consultório, as dúvidas de vocês. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. O uso de psicoestimulantes tem sido cada vez mais comum, não só com prescrição médica, mas também sem prescrição médica. É, existe um comércio paralelo que a gente sabe que tem, que a gente sabe que é ilegal, mas que a gente entende que tem e tem que combater a existência desse comércio. Existe gente vendendo de uma maneira indiscriminada, usando de uma maneira indiscriminada medicações que têm indicação clínica específica e que têm riscos, não só para o paciente que usa de maneira inadequada. O risco também acontece para o paciente que tem indicação de usar. A diferença é que com o acompanhamento médico é possível colocar na balança esse risco e ver qual é o paciente que não tem tanto risco, que não tem tanto efeito colateral e que vale a pena porque o resultado é bom e o paciente que tem risco muito maior. E esse a gente não vai prescrever muitas vezes mesmo se ele tiver indicação. Tomando sozinho, você não vai conseguir colocar isso na balança. Todo tratamento é assim. A gente começa, a gente analisa os riscos e os benefícios do paciente. Não é só tratamento psiquiátrico. Qualquer tratamento médico funciona dessa maneira. Toda vez que a gente escolhe um tratamento para um paciente, a gente colocou isso na balança. Algumas vezes eu gosto de colocar isso na balança junto com o paciente para a gente juntos tentar entender e decidir qual é o melhor tratamento. O psicoestimulante talvez seja uma das medicações na psiquiatria que ofereça maior risco. Em primeiro lugar, pelo risco de abuso. É uma medicação que dá a sensação de bem-estar. O paciente pode ter uma tendência a usar compulsivamente para dar aquela sensação de prazer. Alguns pacientes falam que é uma sensação de como se tivesse usado droga mesmo. Uma sensação de bem-estar muito grande. A gente se preocupa com isso, analisa se isso acontece. Porque o ideal é que isso não aconteça. Não é para se sentir bem a ponto de eu quero mais, eu preciso de mais. Tá, eu estou bem, mas eu consigo esperar até a próxima dose, que é só amanhã. Ou que é só daqui a algumas horas que seja. É assim que deve ser. E aí toda vez que o paciente escolhe por conta própria tomar essa indicação médica, ele tem alguns riscos aumentados. Então é uma indicação que pode gerar insônia, que pode gerar aumento da irritabilidade e da agressividade. Às vezes o paciente nem sequer consegue perceber que piorou por conta do uso da medicação. Ele também pode gerar alterações de apetite, especialmente redução de apetite e consequentemente alteração de peso. Risco de arritmia cardíaca, de crise convulsiva. E talvez um dos riscos que não sejam tão discutidos, mas que eu sempre gosto de alertar. O risco de desencadear outras doenças psiquiátricas que estavam ali latentes e que talvez nunca acontecessem se o paciente não usasse uma medicação indevida, de forma indiscriminada, sem prescrição médica, sem a ajuda do médico para pesar esse risco-benefício. Então uma das principais doenças que pode ser desencadeada são sintomas ansiosos. Então não é infrequente eu receber aqui no consultório um paciente que começa com sintomas ansiosos após um uso abusivo, de estimulante, tem paciente que começa com sintomas ansiosos após uso de energético. Olha só, um estimulante totalmente liberado, né? Sem restrição nenhuma de uso, compra quem quiser. E aí a gente já tá falando de um estimulante fácil de encontrar. Imagina o que tem controle, imagina o que precisa ser prescrito, que as pessoas estão usando aí sem controle nenhum. Já tive pacientes que tiveram desencadear de crise de ansiedade, de crise convulsiva, de arritmia cardíaca, também pode acontecer. E já tive paciente que teve doença desencadeada, crise desencadeada de transtorno bipolar. Infelizmente acontece, o risco não é tão grande assim, mas quem tem uma predisposição genética, mesmo sem saber, tá ali sob um risco ainda maior. E aí você vai me perguntar, Ah, doutora, mas esse risco só acontece pra quem usa sem ter indicação? Não, esse risco também acontece pra quem usa, apesar de ter indicação pro TDAH ou pra hipersonia, que é uma das indicações em bula. Mas é o médico que consegue colocar isso na balança e ver se o paciente tem benefício do uso, apesar dos riscos ou não. Um paciente sozinho dificilmente vai conseguir colocar isso e pesar se o benefício supera o risco. E aí, mais uma vez, o uso é sempre sob acompanhamento médico. A cada consulta, a gente avalia se o paciente continua com indicação de uso. Se ele não sofre de algum efeito colateral que esteja mais trazendo prejuízo do que benefício. Se o efeito colateral não é grave o suficiente pra gente indicar a suspensão, se não tá havendo abuso. Tudo isso é pesado na consulta. Então, a gente sabe hoje que nos Estados Unidos, por exemplo, o uso de psicoestimulante sem prescrição médica, por compra, por pegar do colega, hoje, principalmente entre os jovens, é um problema de saúde pública. Então, antes de comprar uma medicação ou começar uma medicação sem prescrição médica, se você sabe de alguém que vai fazer isso, que comentou com você que quer fazer isso, encaminhe esse vídeo, orienta sobre os riscos, orienta sobre a possibilidade de passar por uma avaliação médica. Reconheço que o risco existe e indico pra quem pode passar por esse risco, que o risco é pequeno. Pra quem está disponível pra fazer acompanhamento, pra quem está disponível pra fazer mudanças comportamentais e usar a medicação por o menor período de tempo possível. Sempre é importante lembrar que existem outras indicações que não estão em bula, mas que alguns estudos já mostram benefício e que, apesar de não ter TVH ou hipersonia, o paciente também pode receber prescrição médica e usar de forma adequada. E aí a gente inclui apatia no paciente idoso, no paciente demenciado, a gente inclui sintomas cognitivos ou sintomas de apatia nos quadros depressivos. Também são indicações, apesar de que a gente chama off-label, fora da bula, mas que existem estudos científicos embasados que favorecem esse tipo de uso. O uso sem recomendação médica? Não recomendo. Além do que, os principais estudos já mostram que esse uso sem uma indicação específica não aumenta a performance como a maioria das pessoas acredita. O que os estudos mostram é que as pessoas têm uma percepção de melhor performance por conta do bem-estar, que a medicação gera aquela sensação de euforia que parece efeito de droga ilícita mesmo, mas que no final, estatisticamente, analisando, dado a dado, analisando o resultado final, o desempenho acadêmico, o desempenho laboral daquele paciente que usou de forma indiscriminada, que usou sem indicação médica, no final não aumenta. Então, qual é a vantagem de usar uma medicação como essa sem indicação, correndo esses riscos? Por isso, procure seu médico, use medicação com recomendação do especialista, isso é um caso sério, já é problema de saúde em vários países do mundo. Cuidado!